Vou compartilhar aqui com você uma informação, na verdade eu vou apenas compartilhar essa informação para ilustrar o que eu quero falar, mesmo porque eu acho que você aí, eu imagino que boa parte de vocês já sabe sobre essa questão do João Doria, ele está impondo uma regras muito rígidas no estado de São Paulo, assim como está fazendo o Ronaldo Caiada aqui em Goiás, onde ele está proibindo as pessoas de trabalharem, proibindo também as pessoas de se manifestar, está utilizando meios, por exemplo, telefonias celulares aí, companhias para poder então fazer o monitoramento, ameaçando, como eu mostrei num vídeo anterior, prender as pessoas e desobedecer a sua ditadura, então as pessoas estão proibidas de trabalhar. Olha, devemos ter cuidado, sim, só que devemos ter cuidado na questão de se aglomerar demais, em excesso, e ter cuidado demais com nossas pessoas, com as pessoas mais sensíveis, mais vulneráveis, tá? Como já todo mundo já sabe, idosos e pessoas com algum problema crônico já. E chama atenção nessa matéria, eu vou mostrar primeiro essa matéria pra você, para ilustrar o que eu quero falar. Essa matéria aqui está no jornal Cidade Online, onde diz assim, em decente, Doria libera do isolamento os empregados de sua mansão, exatamente isso. Aí você pensa assim que é uma piada, mas não é uma piada. É verdade. O João Dória, o governador de São Paulo, ou o ditador de São Paulo, tá? Ele então proíbe as pessoas de trabalhar, proíbe as pessoas, assim como o Ronaldo Caiado, tá? Proíbe as pessoas de se manifestar a favor dessa liberação para as pessoas trabalharem. Só que o João Dória, semelhante a todas as pessoas que defendem o isolamento total, eles não abrem mão, então, dos seus funcionários, não abrem mão do seu luxo. Será por quê? Então é hipocrisia gigantesca, pessoal, muito grande. Mas eu tenho certeza que isso você já sabe. Olha só o que diz aqui a matéria, tá? É um breve texto, tá? Tem uma imagem, tem até um vídeo, pessoal. Vou mostrar pra você aqui. Tá vendo aqui? Enquanto você está aí sem poder trabalhar e não pode receber visitas ou empregados, porque o nosso reizinho, no caso o João Dória, assim ordenou, lá no seu reino tudo continua funcionando. Tudo continua perfeitamente. Ontem o jardineiro foi trabalhar, normalmente. Ora, por que que o jardineiro, o funcionário do senhor João Dória pode ir trabalhar e o funcionário de outros empresários não pode ir trabalhar? Veja que isso tem uma indústria. Inclusive, aqui alguma senhora, aqui tem a matéria, uma senhora, então, mostrou, filmou. Olha só o jardineiro trabalhando, a imagem, e aqui tem pessoas chegando pra trabalhar, o jardineiro. Olha só, funcionário. Hoje é 10 de abril de 2020. Funcionários. Funcionários. Casa do Governador. Pois é, na Casa do Governador. Lá tudo funciona. Com isso, eu quero ilustrar pra você o seguinte. Veja que isso... Pessoas lucram com isso. Quando o João Dória, quando os governadores, prefeitos, insistem nessa questão, nessa narrativa, de que precisa-se o isolamento total de todas as pessoas, impedir trabalhar, porque com certeza alguém lucra muito com isso aí. Eu falo com toda certeza pra você, o que mais lucra, o que está mais lucrando durante essa crise é as mídias, as grandes redes de televisão. Porque quanto mais gente em casa, mais pessoas consumindo os produtos, mais vendendo, fazendo propaganda. Então, pessoas lucram com isso e empresas que, digamos assim, na prática, estão liberadas de trabalhar. Então, algumas... Quer dizer, esse tipo de isolamento beneficia algum grupo, algum segmento, que, digamos assim, que eles colocam como necessidade, que é alimentação, enfim, higiene, farmácia, medicamento. Enquanto isso, as outras coisas ficam totalmente a ver navios. Dependendo aí de, sabe, de ginástica por parte do governo federal para poder, então, de alguma forma, subsidiar, aumentar, para não deixar, de fato, a economia morrer de vez. É isso que está acontecendo. Uma outra coisa que eu gosto de chamar a atenção aqui, é perceber o que já tem, há algum tempo, já tem, já, essa crise aqui no Brasil, já tem algum, sei lá, uns dois meses. e até hoje, eles ficam alarmando, falando assim, olha, mas bateu o recorde, bateu o recorde. Só que eles não mostram, por exemplo, eles não informam para as pessoas, e aqui eu gostaria de informar para você, ou para vocês aqui, que estão assistindo esse vídeo, é o seguinte, eles falam assim, ah, bateu o recorde de, de, de infectados, confirmados. Só que o problema, que eles não falam muito, claro, é que, isso, tipo, acontece alguém, uma perda de, de uma vida hoje, tá? Então, o examen vai sair daqui 10, 15 dias. Quer dizer, os resultados que estão saindo hoje, em relação a essa crise, de vítimas, digamos assim, de perdas, dessa crise, ela, na verdade, isso aconteceu há, há 15 dias. Então, se você observar bem, esse pico, já estamos no pico, ou já, ou já passamos do pico. Eu acredito que estamos no pico, tá? Eu não estou dizendo aqui, pessoal, colocando pessoas, vidas como número, não é isso, tá? Porque eu imagino, como está as pessoas, os familiares, das pessoas, que, colocou lá, né, num, 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 num atestado, e foi, é, vítima do, dessa crise que estamos passando aí, não só no Brasil, no mundo todo, tá? Então, eu, eu me, eu me coloco no lugar dessas pessoas, independentemente do motivo que foi acometido, a, a perda da vida, eu fico assim, me coloco no lugar da família. Quando eu falo, não é uma questão política, porque as pessoas estão lucrando com isso, porque os governadores, de forma geral, estão torcendo, para que essa crise seja maior do que é, para que eles, então, tenham razão. Porque você viu que o Mandetta, fazendo jogo político dos governadores, falando que é muito técnico, que ele é médico, assim como fala que o coronel do Cerrado, o senador Caiado, ele demorou demais para, então, reconhecer e indicar para as pessoas o uso daquela medicação da coroquina. e mais, você já sabe disso aí, eu já coloquei no canal, várias pessoas, colegas do YouTube já falou, pessoas das mídias independentes, como o Jornal da Cidade Online, a Conexão Política e outras mídias aí, já informou que o senhor João Dória, então, está pegando para si a paternidade da cloroquina como um medicamento que ajuda a combater ou, no mínimo, frear essa doença. Eu friso para você aqui que esse remédio, a cloroquina, não é um remédio desenvolvido para combater esse problema de agora, porque mesmo que esse remédio já é um pouco desenvolvido há um certo tempo. Bom, mas ele é fato comprovadamente que diminui os sintomas. Lembrando novamente, mesmo que essa medicação está se provando que ajuda controlar, amenizar, só que você, eu, ninguém, nós não podemos tomar remédio, não podemos automedicar. Ah, mas eu tenho um amigo que é médico, ah, eu tenho um amigo que trabalha no hospital que consegue, não, não pode ser assim, mesmo porque esse remédio é utilizado para outro tipo de doença, pessoas que fazem tratamento e também nós devemos ter consciência, tá? O remédio foi desenvolvido para outro tipo de problemas e de pessoas que fazem tratamento com isso. Então, você deve utilizar somente depois da recomendação da indicação do seu médico, no caso, claro, dar positivo para esse problema aí. Então, fique ciente disso, nós devemos ter consciência. Quando eu defendo aqui que nós devemos voltar a trabalhar, eu defendo trabalhar com consciência. Você sair de casa para você trabalhar, batalhar, trazer o pão para dentro de casa. Não para você ficar nas esquinas, fazendo murruca, participando de raves e fazendo grandes aglomerações. Eu sou contra isso aí, mesmo porque resfriado ou não, ninguém quer ficar resfriado. Eu não quero. Então, eu defendo as pessoas devem trabalhar, voltar a produzir, tomando os devidos cuidados que devemos ter. Higiene devemos ter independentemente de qualquer crise. É questão de ser boasidade. A pessoa ser pouco ou não ser pouco. Então, é muito importante você ter isso em mente, tá? Pessoal, se inscrevam no canal aqui. Muitas pessoas estão reclamando que não recebem a notificação. Eu já entrei em contato com o YouTube várias vezes, sempre a mesma resposta. Ontem, antes de ontem, eu entrei em contato com o YouTube de novo, com o suporte, me responderam ontem, falando que as pessoas, apenas 20% dos inscritos ativa todas as notificações. Como eu falei, tem três opções. Tem a opção que você não recebe e uma, receber todas as notificações. Você precisa ir lá no seu aplicativo, ir lá nos três pontinhos e na configuração e, então, ativar todas as notificações. Se você estiver também no navegador, o processo é o mesmo. E o detalhe que o YouTube me falou, mais de 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrito no canal. Então, povo de gentileza, dê uma força para o canal. Você que chega aqui no canal através de algum vídeo recomendado, não sei, algum link externo de algum colega aqui, parceiros que ajudam a compartilhar, por gentileza, se inscreva no canal. Eu preciso da sua força, tá? Deixe seu like, deixe seu dislike também se você achar. Comente aí o que você achar, se é contra, a favor. Sempre respeitando, claro, este que vos falo e as pessoas que pensam e de repente ao contrário de você. Um abraço, até mais.